Quem entra agora aqui comigo, direto do Rio, Carolina Dickmann. Tudo bem, Carolina? Tudo bom. Eu não falava com a Carolina desde a semana barra shopping de estilo, que ela tinha ganho um filho há pouco tempo, já faz uns anos. Estava olhando usando lá, né? O cabelo era preto, eu me lembro até na época. Como é que tá vivendo a Edviges? Uma delícia, é uma personagem adorável, muito gostoso. Doce. Muito doce, muito... que remete sempre a coisas boas, né? A Edviges tá sempre cercada de energias boas, as pessoas torcem por ela, gostam dela. E é gostoso fazer personagens que tragam esse tipo de sentimento, de energia pra gente. Dá um look geral nela, quero saber como é que é o guarda-roupa da... Carolina Dickmann, como é que é a moda pra ti, Carolina? Ah, eu gosto muito de moda, assim. O meu estilo é um pouco mais clássico, misturado com romântico, tem sempre um toquezinho romântico, assim. Mas eu adoro moda. Carolina, ela é casada com o Marcos Frota, que tá sempre viajando com o seu circo, não é? Como é que fica a relação, ainda mais que vocês têm filhos, o Marcos viajando, agora tá lá pelo sul? É, na verdade, eu fico o final de semana sem ver ele, né? Porque ele viaja sexta e volta na segunda. Ah, ele vem pra casa. Ele vem pra casa, claro. Senão, hein? Carolina, e a personagem, não é? Tá torcendo que ela fique com o Erico na novela? Ah, eu tô torcendo que ela seja feliz, assim. Eu não costumo muito torcer pro destino da personagem, não. Porque deixar o autor, assim, bem livre, sabe? Não quero que ele leia em nenhum lugar. Ah, Carolina quer isso, quer aquilo. Não quero nada. Quero que ele faça o que ele quiser. Eu super confio nele e acho que ele vai criar o melhor final. Carolina, pra gente encerrar, a personagem, um ponto forte, é sobre a virgindade. Qual é o teu ponto de vista da Carolina Dickmann em relação à virgindade? Eu acho que ela tá coberta de razão. Acho que virgindade é uma coisa que deve ser tratada como o início da sexualidade da pessoa. E isso requer cuidado, isso requer atenção. A gente vive num mundo muito louco, tem muita doença, tem muita falta de carinho entre as pessoas, de respeito. Então, acho que a gente tem que se respeitar antes de qualquer coisa. E eu acho que a Edviges, ela se respeita, por isso que ela... Independente de idade, tem que se achar o momento certo. Tem que se estar segura. Eu acho que o momento certo é forte. A gente nunca sabe se o momento é certo. Mas eu acho que a gente tem que estar segura pra entregar pra quem a gente quiser, quando a gente quiser. Carolina Dickmann! Valeu, gente. Muito obrigado.